Música Sou empresário, eu tô procurando novos parceiros, vocês já têm sócios. Eu tô bem interessado em trabalhar com vocês. Um rapaz veio falar comigo e fez uma oferta que eu não posso recusar. Até o final do mês, o bar da Dulce vai ter que fechar as portas. Pava, tu sabe que eu tô morando com a Alícia agora, que a gente tem um monte de despesa, um monte de coisa pra pagar. Então vai trabalhar logo com o cara que acabou com o bar da Dulce? Eu sei, Vavá. Galera, diziam muita coisa boa aqui, né? Só tá cheio assim porque isso tudo aí é novidade, entendeu? Presta atenção, Marcelão. Pô, tu só erra, cara. Não só erra, não. Não fala comigo, cara. Beba com moderação. Tá cheio. Tá cheio assim.